Muito bem, então nós temos aqui o nosso cadastro de funcionários mas veja bem que se eu executar ele, botão direito, o home file, ele executa e vai mostrar então todos os dados de clientes, porque na verdade ele internamente está ligando com clientes, né? Então o que nós temos que fazer? Eu fui aqui pessoal, aqui no banco de dados, aqui no Axis, e criei aqui o funcionário, tá certo? Com os dados aqui, deixa eu mostrar pra vocês. É quase tudo a mesma coisa porém eu mudei aqui, então eu tenho aqui um campo chamado cargo também, estão vendo aqui, você tem um campo cargo, pra saber qual que é o cargo dele, tá ok? Até eu copiei aqui os dados lá que tinham lá em clientes, aqui pra ficar mais prático, mas eu tenho o cargo e também tenho aqui pessoal, além da data de nascimento aqui, eu tenho aqui a data de admissão ou seja, eu extingui o data de cadastro e coloquei data de admissão e acrescentei um campo chamado cargo o resto ficou praticamente a mesma coisa que o clientes, tá ok? Então, não quero salvar, vamos voltar então aqui para o nosso NetBeans. Então pessoal, é o seguinte, eu já fiz algumas alterações, vou mexer em mais alguma coisa aqui, aqui então ver se o cliente vai ser funcionário, né? Eu resolvi colocar essas videoaulas aqui junto, tá? Na verdade eu ia fazer todas elas sem ter a videoaula, mas só pra... já que eu tô fazendo mesmo, então criar videoaula não vai mudar muita coisa. Então, aqui normal, normal... vamos ver onde é que tem que mudar alguma coisa, pessoal. Então aqui nós temos que mudar, né? Então aqui não existe mais data de cadastro, então aqui é data de admissão, data admissão, certo? E aqui, pessoal, nós temos que ter mais um campo chamado cargo, tá? Então vamos pôr aonde que a gente vai pôr o cargo, então... Na verdade aqui é atualização, né, pessoal? Então aqui é atualização, então vamos colocar então aqui, pode ser em qualquer lugar, já que é uma atualização. Selecionando aqui, ctrl c, então... Eu vou colocar aqui cargo Legal... Aí nós vamos ter que ter um campo, então, tf cargo Vamos pegar esse tf cargo aqui E vamos ter que criar ele, então Onde é que a gente pode colocar o cargo, pessoal? O cargo, o cargo Vamos pôr aonde? Tá? Então a gente vai ter que ver um lugarzinho aqui Pra gente colocar o cargo Onde... onde que ficar melhor aqui Então a gente insere Deixa eu ver aqui onde é que pode ser Vamos aumentar um pouquinho mais aqui Para termos mais visibilidade E vamos pôr o cargo aqui embaixo mesmo Então aqui Vamos voltar aqui Cargo Aqui não é data de cadastro Então aqui é data de admissão Já vamos trocar aqui Data admissão Vamos pôr então O componente aqui pessoal Onde é que está JtextField Vamos pôr ele aqui Pessoal, essa aqui é a mesma Situação do cidade Aqui vejam que nós temos um Aqui eu ainda não criei a tabela Cargo, tá certo? Então eu vou ter que criar a tabela cargo Tá certo? Para não haver redundância de dados Então em vez de eu digitar aqui Em vez de eu digitar aqui cargo Secretária Vigilante e tal Então o certo é eu criar uma tabelinha cargo aqui Tá certo? E diminuir bem o tamanho aqui E botar mais um componente Igual esse aqui pessoal Que no caso são os jtas como o box Já vamos fazer Já vamos fazer da forma correta Já vamos pegar ele E já vamos botar então Esse componente aqui Tá ok? Então aqui pessoal Nós vamos ter o cargo Vamos apagar o text dele Vamos mudar então O nome dele para tf cargo Certo? E aqui pessoal Então nós vamos fazer A mesma coisa que a gente fez Com esses jtas combo box aqui Tá ok? Então eu continuo na próxima Vídeo de aula Certo? A fazer essas alterações aí Para que funcione corretamente Esse nosso formulário de funcionário Valeu pessoal Até a próxima Tchau